Amados, queridos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Ney Santos, e estou aqui para clamar junto com você, na madrugada desta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. Os relógios marcam pontualmente três horas da madrugada, e nós estamos agora diante do Altíssimo. Vamos falar com Deus em oração. Eu sou teu irmão Ney Santos e quero, junto contigo agora, aproximar os nossos pedidos das mãos de Deus. É isso. Eu quero convidar você a pegar agora tudo aquilo que tem afligido o teu coração, todas as causas pelas quais você tem orado e você tem chorado, a apresentá-las diante do altar do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo um dia disse que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em Seu nome, a nós será dado para que Ele seja glorificado. É claro que Jesus, quando colocou essas palavras, muito provavelmente inseriu essas palavras dentro de um contexto que nos mostra que Deus é um Deus pronto a ajudar seus filhos e filhas naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Deus, Ele está aí para nos ajudar nas nossas aflições, angústias, nas nossas necessidades, pronto a atender o apelo, a súplica que fazemos no nome de Jesus. É bem verdade que nós precisamos aprender a usar esse nome com autoridade, mas também com responsabilidade. porque o nosso Deus não está aí para satisfazer os nossos caprichos, mas sim as nossas necessidades. E eu sei de muitas pessoas que nessa hora estão com muitas necessidades, pessoas que estão precisando de saúde, de um emprego, de uma restauração no seu casamento, pessoas que estão clamando por filhos e filhas que estão desviados, alguns em caminhos de morte, de destruição. Eu sei que há pessoas agora chorando por filhos que estão distantes, alguns encarcerados, pessoas que estão também com parentes, entes queridos, hospitalizados, precisando urgentemente de um socorro do céu. A esses meus irmãos e irmãs, eu quero entregar uma palavra de Deus para trazer ânimo, fé e esperança ao seu coração. Jesus, ele mostrou através do seu ministério que o Deus a quem nós buscamos, a quem nós pedimos, é um Deus que age com misericórdia na vida daqueles que o buscam. É um Deus que tem todo o direito de fazer valer a sua justiça, que é perfeita, todavia, ele prefere agir com misericórdia. E eu sei que eu estou falando com pessoas agora que estão clamando pela misericórdia de Deus, pessoas que não conseguiram dormir essa noite porque estão com a mente atormentada por preocupações, acusações, pessoas que estão com uma ansiedade tão grande, tão grande, que não conseguem repousar, não conseguem descansar. A essas pessoas eu preciso dizer que nesta oração o Senhor vai tocar em você. Nesta oração o Senhor vai se manifestar a você porque a palavra nos mostra que o Deus a quem buscamos é um Deus que responde orações. O Deus a quem clamamos é um Deus que se compadece dos aflitos, daqueles que têm um coração quebrantado e sincero. Talvez muitos que aqui estão andaram por caminhos tortuosos, buscaram o seu prazer, a sua realização em coisas desse mundo e depois de uma longa busca perceberam que nada nesse mundo pode preencher o vazio da alma. nada nesse mundo pode completar-nos plenamente. Não há nada que esse mundo possa oferecer que satisfaça o anseio de um coração que necessita de paz. Um coração que necessita de conforto, de consolo. Eu sei que há uma pessoa me ouvindo agora que tem muitos recursos, muitos. Uma pessoa que não passa nenhuma necessidade financeira, pelo contrário, ela tem uma vida muito próspera. O que ela precisa, o que ela quer, ela consegue comprar. Ela não precisa de favores. mas existe algo no seu coração. Existe uma espécie de um desejo que muitas vezes ela não consegue compreender o que é. Porque nada, absolutamente nada daquilo que ela alcançou, que ela adquiriu, é o suficiente para fazer desaparecer. Esse desejo, esse anseio, parece que é uma peça que está faltando e que ela não consegue com as suas forças, com os seus recursos, alcançar. eu venho dizer em nome de Jesus o que você procura, só Deus, só Deus pode te dar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, o Deus para quem oramos é um Deus que tem alegria, em poder, entregar isso que você busca sem mesmo saber o que é. Eu gosto da palavra da carta aos hebreus que fala da fé. Quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que está pronto a presentear, a oferecer aquilo de que precisamos. Por isso, eu quero estimular e encorajar você que tem buscado satisfazer esse anseio, esse desejo a se achegar a Deus agora junto comigo em oração e apresentar diante dele a sua vida, o seu anseio. Eu creio que hoje mesmo Deus pode transformar para a sua vida. E eu quero também encorajar todos aqueles que estão agora aqui comigo a escrever os seus pedidos de orações aqui nos comentários do vídeo. Pare o vídeo um pouquinho, escreva o seu pedido de oração porque eu já vou orar, já vou colocar diante de Deus todos esses pedidos e eu quero orar especificamente por aquilo que você quer, por aquilo que você necessita. E se você não quer compartilhar a situação pela qual você está orando, coloque pelo menos o seu nome ou o nome das pessoas para quem você está orando, coloque aqui e olha, quero um conselho, coloque o nome de pessoas aqui para quem você vai direcionar a sua oração porque a Bíblia nos mostra que Jó teve a sua sorte mudada enquanto orava pelos seus amigos. Então, é muito provável que Deus também, como fez na vida de Jó, pode fazer na sua vida uma transformação. A partir do momento que você abre mão de uma vida egoísta, solitária, e você inclui nas suas orações pessoas, pessoas que também podem ser alcançadas pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu quero também encorajar você a colocar inclusive o nome das pessoas que te causaram mal, porque muitas vezes há pessoas que não conseguem ter uma vida pacífica, uma vida harmoniosa, porque se sentem ressentidas com pessoas que lhe fizeram mal. E quando nós colocamos essas pessoas em oração, de certa forma nós estamos liberando sobre elas um perdão e demonstrando isso claramente, intercedendo por elas, porque assim o nosso Deus, ele pode transformar aquela intercessão em bênçãos na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Eu falo com pessoas que têm muitas razões para se alegrar, para ter uma vida tranquila, para ter uma vida feliz, mas não consegue porque o tempo todo ela está se lembrando da pessoa que lhe fez um mal e sem perceber essa pessoa está perdendo bons momentos na sua vida porque ela não consegue tirar da sua mente, dos seus pensamentos aquele ou aquela que lhe fez mal. A partir dessa oração, você vai se desprender disso, você vai deixar isso para trás e você vai começar a viver uma nova fase e um novo tempo na sua vida onde Deus vai abençoar, abrir caminhos, trazer saúde espiritual, emocional e física. Você vai ter um novo vigor, mais disposição, mais ânimo e mais alegria para viver a vida. essa vida é tão curta para alguns. Nós não podemos desperdiçar um segundo sequer e é isso que Deus quer que você faça, que você viva. Então coloque agora diante de Deus as suas causas, as pessoas e vamos nos aproximar do Altíssimo em oração. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar agora, Senhor, eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que me ouve agora. Eu coloco diante do Teu altar cada um dos nomes que estão escritos aqui nesses comentários. bem como todos os pedidos de orações, todas as súplicas, todas as causas, eu apresento diante de Ti, Senhor. O Teu Santo Evangelho nos conta, meu Deus, que o nosso Mestre, o nosso maior exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré se levantava alta madrugada, retirava-se para um local deserto e ali orava, ali Ele te buscava. é isso que estamos fazendo agora, ó Pai, procurando imitar o nosso Mestre, apresentando diante do Teu altar as nossas súplicas, as nossas causas. Eu coloco diante de Ti agora, meu Deus, as relações familiares, quantas e quantas relações conturbadas, feridas. Há pessoas que me acompanham agora que estão há muito tempo sem falar com uma pessoa da sua família, uma pessoa que já ocupou um lugar tão especial no seu coração. Mas depois de uma situação, de um mal entendido, de uma conversa atravessada, parece que essa amizade se rompeu, se quebrou como um cristal. E parece que não há forma de consertar isso? Então, Senhor, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo, o doce, gentil, consolador, nosso companheiro, só o Espírito Santo tem o poder para curar feridas da alma, feridas que estão alojadas no mais íntimo do coração, feridas que ocasionam dores. Ah, Senhor, quantas pessoas que me acompanham agora, que podem fazer a oração de Davi dizendo que as lágrimas têm sido seu alimento. quantas pessoas que me acompanham agora, que têm chorado, tantas situações que deram errado, tanta confusão. Meu Deus, visite agora cada família, cada lar. há muitas pessoas que agora repousam ao Deus, mas são atormentadas por pesadelos, pessoas que não conseguem ter uma boa noite de sono, às vezes passam a noite revirando na cama porque não conseguem descansar, a sua mente não desliga, parece que a todo momento fica atormentada por um pensamento por uma preocupação, por um medo, por uma aflição, é uma ansiedade incontrolável. Há pessoas que estão agora sofrendo o Senhor por conta de um ente querido que está entre a vida e a morte, a vida está por um fio e só o milagre do Senhor pode mudar esse quadro. Mas eu creio que o Senhor, o Senhor que é todo poderoso, que conhece cada coração humano, o Senhor já está entrando naquela UTI, naquele hospital e o Senhor já está curando porque a Tua palavra nos mostra que quando nós clamamos, quando nós nos aproximamos diante do Senhor com fé, o Senhor pode mudar toda uma história. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, estenda Tua mão agora, ordena os Teus anjos ministradores de cura para visitar cada leito, cada lugar, onde houver uma pessoa que está desenganada pelos médicos, uma pessoa que tem buscado um tratamento que não avança, não há medicamento que faça efeito. Ah, Senhor, é só um milagre, é só o Senhor que pode estenda Tua mão agora, meu Pai, ordena aos Teus anjos ministradores de cura que eles possam ser portadores da restauração, trazendo de volta a saúde, o vigor, a disposição. Meu Deus, eu apresento diante de Ti os corações feridos, maltratados, de pais e mães que choram por filhos que se desviaram, se perderam pela vida, alguns estão aprisionados, encarcerados por tantos erros que cometeram. Meu Deus, olha para o desespero dessa mãe, olha para a vergonha desse pai, visita Senhor agora, visita aquela pessoa que está lá do outro lado das grades e traz uma transformação para aquele coração que essa pessoa possa acolher a palavra do Senhor e passar por uma conversão, nascer de novo da água do Espírito também e assim servir a Cristo Jesus, viver uma nova vida, sendo uma nova criatura. Meu Deus, eu peço também pelas pessoas que se sentem perseguidas, pessoas que sofrem com a síndrome do pânico, pessoas que passam por um processo de depressão, pessoas que perderam a alegria de viver. Eu peço por aquelas que estão sendo afligidas, violentadas, pessoas que estão passando por injustiças. Eu peço por aquela mulher indefesa, que não sabe mais o que fazer para escapar da situação em que ela está agora. meu Deus, em nome de Jesus, visite agora esta pessoa, abra a mente o entendimento dela, para que ela possa encontrar uma saída e assim alcançar a sua liberdade. Meu Deus, eu oro também por todos aqueles que se encontram atolados em dívidas, dívidas de todos os tipos, pessoas que devem aos agiotas, aos bancos. Meu Deus, envia a provisão, o recurso, faz um milagre na vida desta pessoa, abra uma porta, envia uma oportunidade e ajuda, Senhor, ajuda, meu Pai. Senhor, eu oro por aquele que está desesperado, porque há muito tempo está sem um emprego. Essa pessoa que até tentou ganhar alguns trocados com pequenos serviços, mas nem isso tem surgido. Senhor, afaste dela agora tudo aquilo que a impede de encontrar um bom emprego. Ajuda esta pessoa agora, meu Deus. Ajuda esta pessoa a mudar e sair dessa crise financeira terrível. Meu Deus, eu te peço também por tantas pessoas que perderam a alegria de viver porque vivem atormentadas por culpa e muitas vezes um sentimento de uma culpa que não é dela. É uma pessoa que abraça uma responsabilidade que está além da sua capacidade. É uma pessoa que não consegue se perdoar. ah Senhor, trabalha nesse coração. Ela não tem condições de ir a um psicanalista, um psicólogo. Ela está agora diante de Ti sem mesmo saber o que é que ela precisa pedir. O que ela sabe é que ela não consegue experimentar de um dia feliz porque em tudo ela assume a culpa e muitos aproveitadores pessoas maldosas acabam se aproveitando dessa fragilidade e tudo que não dá certo eles atribuem a ela como se ela de fato fosse a responsável por aquilo que está acontecendo mas nós sabemos que não é ó Deus isso é algo que acompanha desde a sua adolescência então senhor eu peço faz um milagre muda a vida desta pessoa agora eu te peço ó Deus assim como eu peço um milagre para cada pessoa que me acompanha nessa oração visite agora senhor todos aqueles que oram comigo todos os nomes que aqui estão escritos pessoas que precisam muito muito de um alento de um amparo de uma ajuda ah senhor renova as forças dos teus filhos e filhas ajude-os ajude-os em nome de Jesus Cristo amém queridos irmãos e irmãs eu quero entregar uma palavra de Deus para que você possa ter a sua fé renovada a palavra que eu tenho para te entregar está na carta do apóstolo Paulo aos filipenses capítulo 2 versículo 13 lá está escrito assim pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele sabe meus irmãos e irmãs no começo da minha caminhada de fé eu tinha uma loucura um desejo enorme de fazer mais e mais e mais e mais para Deus e ter uma transformação ter assim uma renovação total na minha forma no meu jeito de ser e isso às vezes me tirava tranquilidade e até mesmo a paz porque sem perceber eu estava querendo fazer em mim aquilo que só Deus poderia fazer até que um dia um irmão me entregou essa palavra é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar com isso eu quero convidar você a descansar em Deus com a certeza de que se você está com desejo de ser uma nova criatura uma nova pessoa se você percebe em ti um desejo de ser uma pessoa melhor isso já é um sinal evidente de que Deus começou a trabalhar em você porque só Deus é que pode colocar esse desejo no teu coração não pense que isso vem de você mesmo não pense que isso é coisa do inimigo muito menos se você tem esse desejo essa vontade Deus já começou a trabalhar e Deus não deixa a obra pela metade descanse procure tranquilizar a sua mente o seu coração porque Deus vai cumprir Deus vai concluir aquilo que ele já começou apenas coloque o seu coração diariamente diante de Deus e se você quer fazer isso comigo lembre-se eu estou aqui diariamente trazendo uma palavra de oração trazendo uma palavra de Deus para você e eu quero te pedir um favor envia essa mensagem essa oração agora para pelo menos sete pessoas pelo menos sete pessoas no mínimo sete pessoas envia essa mensagem mande agora no seu whatsapp mande nos grupos de whatsapp compartilhe a palavra de deus e espere para ver o que deus fará na tua vida eu quero deixar também um agradecimento muito importante muito especial a todos os meus ofertantes irmãos e irmãs de um coração gigante que tem enviado a sua oferta e me ajudado ajudado esse ministério a ajudar outras pessoas porque os recursos que chegam a mim são divididos com outras pessoas pessoas em situação de necessidade onde nós entregamos cestas básicas pessoas em situação de recuperação nas clínicas de recuperação missionários pessoas que estão envolvidas na obra de deus que também são amparadas através das ofertas que chegam aqui e se você sentir no coração o desejo de ser um dos ofertantes semear plantar no reino de deus estão aqui as informações que você precisa está aparecendo o meu whatsapp você pode enviar uma mensagem para esse whatsapp dizendo quero ser ofertante ou você pode se quiser fazer de forma anônima sua oferta esse whatsapp é a nossa chave pix celular você pode usar essa mesma chave pix aí que é 43 9 200 1 29 73 e tenha certeza aquilo que você semear nesse ministério no reino de deus você vai colher infinitamente mais porque eu quero orar por você para que deus te dê cada vez mais e mais e mais e mais para que você possa continuar abençoando vidas e recebendo as bênçãos de deus muito obrigado a todos que já tem feito isso que o senhor te abençoe te retribua te recompense eu estou indo agora mas eu quero que você continue comigo então lembre-se se você tiver mais um tempinho veja também este vídeo que está aparecendo aqui porque ele pode edificar a sua vida e a sua fé inscreva-se no canal ative o sininho das notificações deixe o seu like aperta e no gostei e que hoje o teu dia seja uma bênção fique com deus eu estou indo com ele também bem